Que a gente abre o programa de hoje com ela, que vem sempre cheia de dicas. E a gente vai entender de uma vez por todas o poder da umectação noturna. Aliás, o que é umectação noturna? Marcelinha Dias, bem-vinda! Obrigada, cara! Tudo bom, Mar? Tudo ótimo! Que bom que você tá aqui mais uma vez. Aquele dia da nossa pauta, né, no Dia Internacional da Mulher, foi super especial. Quero te parabenizar mais uma vez. Obrigada! A gente recebeu muitas mensagens e muito gostoso ouvir sua história. E toda forma, como você coloca mesmo, né, com uma vontade. Então, assim, prestem bastante atenção que falar de umectação é importantíssimo. Então, começo te perguntando o que é a umectação e aí a gente vai entender os benefícios. Combinado! A umectação nada mais é do que você devolver parte dos óleos que o fio perdeu. Seja com descoloração ou até mesmo com dano do dia a dia. Então, a umectação é essencial, principalmente, cara, porque a nossa oleosidade natural, ela só vai até quatro a cinco dedos no máximo da nossa raiz. Sabe aquela oleosidade que você fala, nossa, meu cabelo tá oleoso? Ela só percorre isso. O restante do cabelo, ela não chega. Entendi. Por isso que é muito importante você umectar o seu cabelo pra ele ficar com menos frizz, com menos volume, ainda mais no outono, que é um clima mais seco. Então, o cabelo acaba sofrendo bastante com esse dano. E aí, até tem, tem, né, enfim, o dito popular, não sei, mas comentam, que é nessa estação que o cabelo cai mais, né, quando as folhas caem, enfim, o cabelo também cai. Então, é uma estação pra gente cuidar realmente do fio. Exatamente, principalmente pra devolver os olhos no cabelo, pra conseguir deixar o seu cabelo com movimento, macio, com muito brilho. Principalmente, cara, porque a gente acabou de sair do verão, né? Opa! E todo mundo vai pra praia, pra piscina, se expõe ao sol, e agora, no outono, tá na hora da gente cuidar das madeixas. Então, é pra todo mundo lá, não tem essa, ai, eu não descoloro, não sei, não, 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 não. Gente, a oleosidade vai só até aqui, quem tem o cabelo comprido, enfim, não chega. Então, é pra todo mundo. Agora, por que noturna? Porque a umectação, ainda mais com produtos naturais, ela precisa ficar até 8 horas no fio. Hoje em dia, a gente já tem marcas industrializadas que já tem também produtinhos pra poder fazer esse tratamento noturno. Porque quando você aplica esse tipo de óleos no cabelo à noite, ele demora cerca de 6 a 8 horas pra poder fazer a ação do seu fio. E você não sofre aquela queimadura com os raios solares. Entendi. Que acaba prejudicando e fazendo o efeito rebote. Então, o melhor momento é a noite. A gente nem vai prestar atenção, tá lá e tá tudo certo, acordou, vai fazer a remoção e tá tudo certo. Vamos colocar na tela, então, o primeiro, que a Mar agora vai dar dicas dos óleos que a gente pode escolher. Eu vou começar falando do óleo de abacate. Tá aí, então, alguns benefícios. Ele é ótimo pra humectação noturna. Ele é rico em vitaminas A, B1, B2, C e D, aminoácidos, ácidos voláteis. Ó, tem mais. É, esteróis, olha só que interessante, aí ela coloca esses princípios, né? Citosterol e campesterol, hidrocarbonetos, lecitina, abacate tudo de bom, né? Resultado, cabelos com mais brilho e maciez. Além disso, ele contribui para o fortalecimento e crescimento dos fios. Viva o abacate! Viva o abacate! Quem nunca utilizou abacate no cabelo, que era aquelas receitinhas das nossas avós, né? Hoje a gente veio com os óleos. O óleo do abacate, ele é extraído e ele é sua essência pura. Então, você consegue aplicar no couro cabeludo, só não pode aplicar quem tem um cabelo muito fino e oleoso. Mas se você tem um cabelo de normal a um cabelo seco, os óleos de abacate na raiz do couro cabeludo estimula, ainda faz com que ele cresça mais forte e acelera o crescimento do fio. Sem contar que para quem tem o cabelo seco, porque existe muita diferença entre ter cabelo seco e ressecado. Quem tem cabelo seco é quem nasce com fio seco, geralmente quem tem o cabelo mais encaracolado. Quem tem o fio ressecado é quem deixou o fio ressecado, seja por danos químicos ou mecânicos, né, químicos de coloração, descoloração, progressivas, enfim, analisamentos, ou mecânicos como secadores, chapinhas, babyliss, aí você tem o cabelo ressecado. E o óleo de abacate, ele é essencial para esse tipo de fio, porque você pode aplicar ele com o primento e pontas, se você tem uma raiz oleosa, e dormir a noite inteira com ele. Para ele não sair, Carol, eu dou uma dica muito legal, que é fazer umas tranças. Ah, que legal! E aí você consegue manter ele certinho, sem melar o travesseiro todo. Ah, e Carol, é muito importante, quando você for fazer uma equitação noturna, ou você coloca aquela toquinha de seda, que tá todo mundo usando e ficou tão famosa aí por causa do Big Brother, ou uma fronha de cetim, que também super funciona. Mas agora minha pergunta é a seguinte, a gente encontra então o óleo do abacate já, a gente tem aqui até um exemplo, mas é um óleo de abacate que a gente é próprio para o cabelo. Próprio para o cabelo. Esse daqui até tá escrito isso, então vamos, é legal procurar, conversar com, quando você for pedir a indicação. E aí, quem não tem o cabelo muito fino e a raiz muito oleosa, é couro e pontas. Couro e pontas. Quem tem é só abaixo da raiz. Exatamente. Passou no cabelo todo. O mecta bem. Sem economizar. A indicação noturna é para você deixar o cabelo praticamente molhado. Você pode utilizar ele com o cabelo seco, já, ou você lava de manhã, não aplica nenhum produto para poder manter a essência do fio e não criar nenhuma partícula, porque quando você lava o cabelo, a maioria das pessoas aplicam reparador de pontas ou protetores térmicos. Quando você faz esse tipo de coisa, você cria uma película em volta do fio do cabelo e os olhos acabam não penetrando. Então, o ideal é estar com o cabelo sem nada. Shampoo, máscara de tratamento ou condicionador e super bem enxaguado. Depois, aplica o óleo, deixa ele bem molhado com o produto mesmo, para você sentir que ele está com bastante óleos e dorme com ele. No dia seguinte, a dica que eu dou é, antes de retirar o óleo, faça um coaxe, que é um condicionador limpante. Aplica o condicionador ou a máscara de tratamento que você já utiliza em casa, espera um dois minutinhos e vai tomar seu banho normal, porque a máscara de tratamento ou o condicionador ajuda na remoção do óleo de uma forma bacana, sem agredir o fio. E porque muitas vezes um cabelo fino até pode ficar pesado. Então, é essa máscara antes da retirada que vai ajudar. Ou o condicionador. A dica é boa. É uma dica boa e muito legal, porque os óleos ajudam a tirar os óleos. E aí, depois, deixa lá, chamando bem e vida normal. E o cabelo maravilhoso, né, gente? Daqui a pouquinho a gente vai ter um exemplo para aplicar ao vivo para a demonstração. Olha o próximo óleo que a gente vai conversar. Óleo de germem de trigo. Benefícios rico em vitamina E, sais minerais, ácidos graxos insaturados. Olha lá. Resultado. É indicado para os cabelos que necessitam de regeneração, nutrição e elasticidade. Perfeito para a recuperação de fios coloridos ou danificados. Eu não tinha ouvido falar desse ainda, não. Ele é muito legal. Ele é... Sabe aqueles cabelos mais fininhos? Aquela pessoa que já tem a raiz mais oleosa? Ele é super indicado para isso. Principalmente se a pessoa, ela teve uma perca de matéria. Tá. Geralmente, essa perca de matéria, ela acontece para a mulher quando ela começa a passar dos 35 anos ou entrar na menopausa, que é quando o cabelo começa a ficar mais fininho. Para quem tem filho e as mulheres, até naquele momento que ela vira mocinha. Ai, que legal. A primeira vez que o cabelo começa a ficar com aquela textura mais diferente ou quando começa a entrar na adolescência de verdade, esse óleo ele vai ajudar a devolver essa perca de matéria para o fio. Deixando o fio mais espesso, mais grosso e com muito mais vitalidade. E a gente também encontra próprio para cabelo. Encontra próprio para cabelo também. E a aplicação é igual o óleo de abacate. Igualzinha. Couro cabeludo. Esse daqui, por ele ser mais levinho, você pode aplicar no couro cabeludo. Então, aplica poucas gotinhas no couro cabeludo em alguns pontos e massageia os olhos. Quando você faz a omectação e vai para o couro cabeludo, é muito importante você massagear bem, principalmente com as pontas dos dedos. Porque ativa a circulação sanguínea, além de fazer o seu couro cabeludo absorver muito mais essas proteínas e essas vitaminas que vêm desses óleos naturais. Muito legal. Tá aqui. E não é difícil encontrar. Depois a Má, nas redes sociais dela, pode indicar para vocês. Agora a gente vai falar desse, que é o queridinho, né? Que também ficou bem conhecido. E quem tem em casa pode aproveitar para fazer uma omectação com ele. Olha lá. Vamos falar do óleo de coco, composto de ácidos graxos. Então, o resultado. Seu uso contínuo, deixa o cabelo liso, mais alinhado e ajuda na definição dos cabelos cacheados e crespos. Então, esse é para as meninas que têm cachos. Cacheadas, as crespas, as onduladas. Esse é o óleo para vocês. Porque, além de tudo, ele também ajuda nas mulheres que estão passando por transição capilar. Para poder ativar. Sabe aquelas pontinhas depois, quando a gente está tirando a progressiva, o alisamento, que fica mais retinha? Então, ele vai ajudar muito para poder revitalizar essas pontinhas. E esse óleo, ele é aplicado da mesma forma que o restante. A diferença é, se você é cacheado, encracolada ou crespa, o legal é você, depois da aplicação, você ativar os cachos exatamente dessa forma, usar uma touca de cetim e dormir normalmente. Assim, os cachos começam a voltar e começam a absorver super as vitaminas desse óleo. Que legal! E vai começar a ligar dentro do cabelo. Quando você faz um alisamento permanente, você quebra as pontes de enxofre do seu fio. E ele ajuda a devolver parte da água no cabelo e religar essas pontes. Que bacana! Então, assim, para as cacheadas, o óleo de coco é o melhor amigo que vai ativar realmente o cacho, para quem está fazendo a transição, porque é difícil, né? Tem que ter uma paciência. Então, se ainda tem o óleo que ajuda, gente, não dá para deixar para depois. Eu vou lá e já volto, que a gente vai ter uma modelo daqui a pouquinho para a aplicação. E você conta como manter uma rotina saudável, então, pensando na umectação noturna, de quanto e quanto tempo a gente vai fazer. Volto já! Vamos lá! Quem já está aqui com a gente é a Júlia. Bem-vinda, Júlia. Cacheada, linda. Que cabelo maravilhoso, comprido, com volume, com desenho. E a Júlia está aqui para a gente demonstrar, né, Má? Como é que vamos usar os óleos. Ó, na Júlia, eu vou passar o óleo de abacate. Ela tem cabelo como toda cacheada tem. Ela já passou o finalizador hoje. Mas, ó, para você ver, é um cabelo mais comprise, um pouco mais secado, por causa dos cachos. Ainda mais quem é cacheada, Carol, eles ainda têm uma dificuldade a mais. Porque os cachos, ele não permite que o óleo natural da raiz chegue mais longe. Aí, ela acaba chegando só dois, três dedinhos à nascente do fio. O que deixa o cabelo mais seco, mais opaco, sem brilho. E muitas vezes, ele acaba tendo uma pontinha mais fina e mais sensível. E acaba não crescendo tanto. E vai abrindo, né? Agora, até ia fazer um comentário, porque é o seguinte, aqui a gente entendeu da umectação noturna o quanto vai ser benéfico e a gente não vai gastar tempo nenhum. Vamos estar dormindo, está tudo certo. Agora, alguns desses óleos, enfim, ou até o óleo de coco, eles podem ser finalizadores no dia a dia? Então, ele só pode ser finalizador se você comprar um óleo específico com proteção térmica. Aí, ele pode ser. Porque ele precisa ter proteção térmica, ele precisa ter protetor solar. Hoje em dia, os raios solares, eles prejudicam absurdamente os nossos fios. Da mesma forma com que prejudica a nossa pele. Entendi. E o cabelo, ele é uma proteção, né? Para o nosso rosto, para a nossa cabeça. Então, é muito importante você sempre estar protegendo os seus fios. sempre, 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 sempre. É, porque a gente faz coisa mesmo, tem jeito, né? E até da poluição do dia a dia, né? Sabia que até as luzes fortes acabam queimando e prejudicando o seu fio? Pois é, eu tenho essa teoria, porque parte aqui é tudo queimado, eu acho que... Eu acho que é. É da luz também. Da mesma forma como que o nosso rosto também sofre essa queimadura. É verdade. Vamos colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Kika. Um beijo. O óleo de abacate é bom para os fios brancos? Pois são bem rebeldes. Ele é ótimo para os fios brancos, o óleo de abacate. Tanto o óleo de abacate, quanto o óleo de milho. Por que que eles são bons? Porque, principalmente, esse óleo aqui de milho, porque ele devolve matéria para o fio. O fio branco, geralmente, ele é um fio mais rebelde, porque ele tem falta de melanina, né? Que é tanto que... Eu não posso falar isso, porque a galera vai começar a tomar. Deixa pra lá. Tanto que o fio branco, que ele tem falta de melanina, durante muito tempo, já teve pesquisadores que desenvolveram pílulas que você toma antes de ter fio branco, para que o seu fio não nasça mais branco. Só que as contrasindicações foram altíssimas, porque ele retira a melanina do fio, o fio acaba ficando mais oco, é um fio mais grosso, porque você sofre essa perca de matéria. E aí, ele fica com aquele fio sem movimento. Então, você omectar esse fio, ajuda bastante, porque ele já é um fio que nasce seco. Todo fio branco, ele é um fio seco, ele não é um fio ressecado. Por isso que ele tende a ficar, assim, com bastante frizz. E, não necessariamente a pessoa que vai fazer a transição e ficar com o cabelo branco, vai deixar de fazer outras químicas. Porque ela vai querer um branco também, muitas vezes, que seja um branco que, não sei se naturalmente, todo mundo vai ter um branco bonito. Não é, Mar? Exatamente. Então, vocês hoje também são especialistas nessa questão de deixar o cabelo branco legal, mas que dá pra ser feito alguma coisa. Sempre dá pra ser feito alguma coisa, principalmente porque tem brancos que eles vão pro mais amarelados. Depende também dos seus hábitos. Se você fuma, se você toma muito banho quente, não fica aquele branco bonito, aquele grisalho bonito. Então, é muito importante você ir pro salão, dar uma tonalizada. Então, do tonalizante, nem sempre você vai conseguir fugir, pra manter os brancos sempre perfeitos. É isso. E tem que fazer uma equitação. Tem mais perguntinha? Na tela. Obrigada. Beijo, beijo. Ouvi dizer que o cabelo com óleo de coco não absorve hidratação após o uso. É verdade? Se você colocar a hidratação em cima do óleo de coco, não vai absorver nada, não. Por isso que é bom você retirar depois. Então, quando você faz a uma equitação noturna, logo de manhã, você aplica o condicionador pra ajudar na retirada do óleo de coco. E aí você lava o cabelo normalmente, com shampoo. Quando você lava o cabelo com shampoo, você retira a camada dos óleos que ficou sobre o fio, fazendo com que ele consiga absorver qualquer outro tipo de tratamento de uma forma muito melhor. Porque tudo que o fio precisava absorver, ele já absorveu naquele período de 6 a 8 horas. Você sabe que sempre quando eu falo de óleo de coco, eu lembro da minha mãe que ela faz na sauna. Ela passa bastante e vai lá pro vapor, pra sauna. Também é legal. Muito legal. A sauna tanto quanto o vapor do chuveiro também. Tá. Que ele age praticamente da mesma forma. Quando você vai pra sauna, como a nossa pele, o nosso cabelo também, ele dilata. Porque o nosso cabelo, ele tem como se fosse várias escaminhas de peixe no nosso fio. Tá. E aí, com a água no seu estado gasoso, essas escamas de peixe, elas têm uma dilatada, elas dilatam. E elas acabam inchando, o que absorve muito melhor qualquer tipo de tratamento. Pode ser óleo de coco, pode ser máscara de tratamento, Carol. Tudo que você fizer na sauna, de hidratação pro fio, ele é absorvido 10 vezes mais. Olha que legal, então, porque também, enfim, falam, né, que a sauna também faz bem pela liberação de toxinas, etc, pro metabolismo. Então agora, passa a máscara, faz uma equitação, aproveita pra gente ficar vendo também. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Sandra, um beijo pra você. Tenho cabelo muito fino, raiz oleosa e também caspa, mas as pontas do meu cabelo são muito ressecadas. Posso fazer a sua uma equitação ou vai piorar a caspa e oleosidade da raiz? Boa. Pode fazer a sua uma equitação, sim. Na raiz, você não precisa aplicar nada. Sempre deixa uma distância de pelo menos cinco dedos, aplica comprimento e pontas e faz uma trans pra não entrar em contato com o seu couro cabeludo. Assim, você não vai ter problema nenhum. Aí, tem mais, né, Glaucia? Vambora. A má tá aqui, ó, uma atrás da outra. Rita, obrigada, um beijo. Pra retirar o óleo pela manhã, é só usar o creme ou o condicionador e enxaguar? Não usa o shampoo? Você retira com o condicionador ou o creme, mas depois você vai lavar normalmente. Passa o shampoo duas vezes no couro cabeludo. Sempre lembrando que a lavagem, ela é essencial pra manter os seus fios saudáveis. Então, evita esfregar comprimento e pontas. Tá. Onde acumula sujeira é sempre no couro cabeludo. Então, você vai esfregar o couro cabeludo com as pontas dos dedos, né, sem usar as unhas. E no comprimento ponta, só de passar a espuma, ele já tira aquela sujeirinha do dia a dia que tanto precisa. Agora, se você esfrega assim, seu cabelo vai acabar tendo mais danos. Depois de fazer a umectação noturna, passar o condicionador pra retirar o óleo. Lavar ele normalmente duas vezes com o shampoo. Aplica a máscara de tratamento, deixa uma pausinha de dois a três minutos, mesmo no banho. E aí você enxaga. Você vai ver um resultado formidável. Além de muito brilho, muita emoliência, as suas pontas vão ficar super saudáveis, seladinhas e sem pontas duplas. Aquelas ampolinhas podem entrar no lugar da máscara? Podem, com certeza. Aquelas ampolinhas, elas são até mais leves. Porque elas são nanopartículas e elas conseguem penetrar, Carol, lá dentro do seu fio. O que ajuda bastante. Então, eu sou fã de ampolinha, eu estou te perguntando. Ainda mais pra quem tem cabelo mais fino. Porque às vezes uma máscara acaba pesando muito. E a ampolinha, ela consegue devolver todas essas vitaminas. Melhor ainda, porque ela entra lá dentro do seu fio e tem um resultado incrível, sem pesar o cabelo e deixando ele com muito movimento, né? E hoje, gente, tem um monte de marca. Então, assim, a questão até pra variar o preço e tal, é um investimento legal, porque tem de todos os preços. E pra todos os bolsos. Tem mais perguntinha? A Glaucia disse que está bombando, então, na tela. Gabi, obrigada. Um beijo pra você. Fazendo isso à noite, eu posso fazer chapinha no dia seguinte? Não, não faz chapinha. Deixa pelo menos de 48 horas seu cabelo respirar. Tenta deixar ele secar natural ou secar com o secador com vento de mono pra frio. E evita chapinha em modeladores. Assim, o seu cabelo vai absorver melhor, porque durante 48 horas, todo esse tratamento ainda vai estar agindo dentro do seu fio, devolvendo os nutrientes e vitaminas que ele perdeu. Se você passa chapinha, você acaba ressecando o seu cabelo mais ainda. E aí, não vai adiantar nada a uma equitação. É verdade. Tem mais. Olha lá. Obrigada, Eduardo. Beijo pra você. O azeite de oliva também pode ser usado pra fazer uma equitação? Pode sim, Eduardo. O azeite de oliva pode ser usado pra fazer uma equitação de acordo com a característica de cada fio. Cada fio de cabelo, ele vai ter uma necessidade específica. E aí, a gente vai poder selecionar os olhos pra cada tipo de cabelo e outra, pro resultado que você espera também. E são tantos olhos, né, gente? Tem muito, 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 muito olhos. Então, é legal que a Kiyama apresentou os principais que ela acredita aí, né, que vão chegar pra maioria. Mas, claro que tem a parte individual da história também. Tem mais perguntinha? Dá tempo de mais uma pra gente fechar? Obrigada, Jani. Um beijo. Meu cabelo é liso, natural. Posso usar óleo de coco nas pontas? Pode, com certeza. E deve usar óleo de coco nas pontas. Porque o óleo de coco, ele vai deixar o seu cabelo com muito mais brilho. O cabelo liso, natural. E se o cabelo for comprido, ele tende a ter muitas pontas duplas por causa do vento e também pela questão do crescimento. Então, usar óleo de coco natural nas pontas pra fazer uma equitação noturna vai deixar o seu cabelo mais incrível ainda. Arrasou! Como sempre, né, Glaucia? Arrasou. Agora, eu ia até te perguntar uma questão, aproveitando que a gente tá com a Júlia aqui, eu sei que eu tenho que fechar, diretora. Mas que esse cabelo todo ondulado, lindo. Você consegue só mostrar pra gente como a gente faria no finalzinho essa aplicação? Como você vai fazer essa aplicação? No cabelo da Júlia, eu vou mostrar, porque ela precisa ser muito, 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 muito depositado. Quanto mais depósito você fizer, melhor. Depois do cabelo, ele só absorve aquilo que é necessário e você só vai retirar o excesso do fio. Ó, eu vou aplicar no da Júlia o óleo de coco, que é muito legal pra cacheadas. Você pode aplicar com a ajuda só com a mão mesmo, ó. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, ó. E é essa a quantidade de aplicação, ó. Você vê que deixa o óleo, o cabelo molhado, ó. Quando você passa a mão, você até tira o excesso do óleo. Mas é esse o resultado mesmo. E aplicando, ó, cinco dedos na nascente do fio. Então, aplicou, pra dormir, faz uma trança, que vai evitar com que os olhos vão direto pra raiz. Segurando ele só pro comprimento e pontas. Pra você que é cacheada e quer uma definição do cacho, você pode fazer um pouquinho diferente. Ó, pra você que é cacheada e quer uma definição do cacho, aplica, dá uma ativada nos cachinhos, ó. Que ele vai ficar todo bonitinho e toca de cetim. Toca de cetim. Essa toca de cetim é um sucesso, ó, mas já explicou, já contou pra gente aqui algumas vezes. Muito obrigada. Amei. Vai lá no Insta, então, pra seguir o trabalho. Marcela Dias, arrasa, arroba Marcela com dois L's, ponto Dias. Arroba Marcela com dois L's, ponto Dias. O salão dela é o MagStudio B-Motion. Então, é o site pra você encontrar as unidades. MagStudioBimotion.com.br Um agradecimento à Júlia, nossa modelo da Maxfama, arroba Maxfama, underline, oficial e maxfama.com.br. Obrigada, meninas. Beijo, adorei. E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? E a Júlia também tá toda lindona, tá vendo? Obrigado.